Música Olá, tem um texto maravilhoso na Bíblia Sagrada que diz Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, nesse dia. E Deus é importante a gente entender esse texto, porque tem muitas pessoas que estão vivendo o passado, olhando lembranças do passado, se regozijando no passado, outras pessoas se abrem numa perspectiva até ilusório de um lindo futuro, de um belo futuro, e esquece de se alegrar no dia que se chama hoje. Esse é o dia que fez o Senhor, esse é o dia que Deus quer falar com você através da sua palavra, quer edificar a sua fé, consolar você, encorajar você, animar você. É muito bom estar com você neste programa, neste projeto, a igreja em sua casa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero convidar você para o nosso momento de meditação na palavra de Deus. Queridos, eu quero relembrar um tema que em programas anteriores eu já conversei com você, mas na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre oração, como orar, a importância da oração. E esse texto está dentro do capítulo 6 de Mateus, do Evangelho de Mateus. E Jesus, na verdade, ele aborda aqui três temas importantes. No capítulo 6, versículos 1, 2 até 4, ele fala sobre esmola, sobre dar esmola. Depois ele fala sobre oração, você pode buscar na internet, então, o seu programa anterior, e nós abordamos ali sobre oração, e depois ele continua falando sobre o jejum. E eu quero falar um pouquinho sobre o jejum aqui para você. No versículo de número 16, Jesus está dizendo que existe um jejum, mais uma vez, a questão do horizontal e do vertical. Um jejum horizontal. Você oferece alguma coisa para alguém, em vez de dizer, não, obrigado, estou satisfeito, diz, ah, irmão, estou jejuando. E faz toda uma expressão religiosa, de sofrimento, para mostrar quão santo ele é, quão aplicado ele é, quão cheio de mérito ele é, porque agora ele está jejuando, é um sacrifício, é um momento de pena, de dor. E Jesus disse, não faça isso, não faça isso. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ele usa a palavra, a sua plena recompensa. Ou seja, quando você jejua, para que as pessoas saibam que vocês estão jejuando, e as pessoas ficam sabendo, pronto, você já foi pago pelo seu jejum. O seu jejum já foi recompensado. Que terrível isso, né? Jesus disse, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto. Esse arrumar o cabelo aqui, no contexto histórico, eles tinham por costume, passar óleo, azeite no cabelo, depois penteava o cabelo. Quando ele jejuava, então ele não lavava o cabelo, ele não penteava o cabelo, não lavava o rosto, ficava assim, triste, cabelo emaranhado. As pessoas olhavam e diziam, ah, ele está jejuando, olha como ele está. Jesus disse, não, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas para seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Queridos, conversar um pouquinho sobre jejum. Jejuar é uma abstinência, abstinência de alimento. E quando nós jejuamos, significa que, significa que, eu quero me dedicar, eu quero me ofertar, eu quero me oferecer de uma forma mais intensa e exclusiva ao meu Deus, para buscá-lo em oração, para ter mais intimidade, mais proximidade com ele. Eu não quero atender a necessidade do meu corpo, da minha carne, alimentando a minha carne, dando descanso à minha carne. Não, eu quero alimentar, sim, o meu espírito. Queridos, quando nós jejuamos, na verdade, o meu jejum não é uma moeda de troca. Eu vou jejuar e Deus vai me dar uma bênção. Não, isso não existe. Eu e você somos abençoados pela graça de Deus. Eu e você somos abençoados por causa de Cristo Jesus. Eu e você somos abençoados porque Jesus, ele conquistou na cruz uma herança tremenda, poderosa, mais que suficiente, ampla, para mim e para você. Então, o meu jejum prende-se no fato de que eu vou perceber, em primeiro lugar, eu vou perceber o quanto a minha carne está no controle da minha vida. O quanto eu preciso crucificar, mortificar a minha carne, as obras da minha carne. E o meu jejum revela isso. O quanto a minha carne comanda, o quanto o meu corpo deseja anela e eu obedeço o meu corpo, eu obedeço a minha carne. Em segundo lugar, eu vou me conhecer. Eu vou saber, de fato, qual é a medida, é como se fosse um aferidor da minha dedicação a Deus, do meu zelo por Deus, do meu amor por Deus. Mais uma vez, o meu jejum não vai merecer nada. Através do meu jejum, eu não vou alcançar mais bênção, menos bênção, não. Através do meu jejum, eu me conheço. Através do meu jejum, eu sei o quanto a minha carne está reinando sobre a minha vida. Em terceiro lugar, o meu jejum mostra, não com palavras, mas com obras. O quanto eu amo a Deus, o quanto Ele é central na minha vida, o quanto eu me dedico a Ele, o quanto eu me oferto, me ofereço a Ele. Isso é o jejum. E Jesus diz, não diga para as pessoas que você está jejuando. Não, diga somente para Deus. E Deus vai recompensar você. É interessante que a Bíblia não diz que tipo de recompensa, mas sabe qual é a recompensa que eu e você temos? A melhor recompensa é o suprimento da nossa necessidade. Qual a necessidade? A necessidade que tivermos naquele momento para alcançarmos o propósito de Deus e não os nossos alvos pessoais. A minha oração não é que Deus lhe dê aquilo que você está pedindo. A minha oração é que Deus lhe dê aquilo que você necessita. E aquilo que necessitamos, necessitamos para o cumprimento do propósito, da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Não aquilo que eu quero. Muitas vezes eu quero algo que Deus não quer. Muitas vezes eu quero algo que não necessito. Muitas vezes eu quero algo que não vai colaborar para o chamado de Deus na minha vida. Então, isso Deus não vai me dar. Ele recompensa segundo o propósito, segundo a necessidade para me chegar mais no centro da vontade dEle, para me levar mais próximo do propósito, do cumprimento do querer dEle na minha vida. Jejuar me dá esta revelação. Jejuar me dá esta compreensão, esta percepção. Pense nisso. Eu quero convidar você agora para o nosso momento de oração. Você está conosco no programa A Igreja em Sua Casa. Você pode enviar o seu e-mail para abatv arroba aba.org.br Você também pode compartilhar este programa com um amigo em qualquer lugar através do facebook.com barra A Igreja em Sua Casa tudo junto. Eu tenho aqui o e-mail do Leandro dizendo olha, eu quero fazer parte deste projeto, eu quero que o meu nome esteja aí no hall dos membros deste projeto, desta igreja. Temos aqui Marco lá de Santa Catarina também e temos pessoas que estão compartilhando conversando aí no facebook. Louvamos a Deus por tantas pessoas que estão curtindo que estão enviando o nosso endereço para outros lugares outras pessoas que Deus abençoe vocês ricamente. Vamos ter o nosso momento de oração. Pai de graça Criador dos céus e da terra Deus único poderoso verdadeiro Deus Criador de todas as coisas nosso Pai nosso Deus muito obrigado Pai porque podemos falar contigo e falamos contigo em nome de Jesus Cristo através de Jesus Cristo Jesus Cristo é o caminho de acesso ao seu trono de poder de autoridade de glória de majestade trono eterno Deus queremos dizer que nós amamos o Senhor queremos dizer que o Senhor é importante o Senhor é central no nosso viver queremos dizer também Deus que temos algumas necessidades Pai o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que nos assiste que nos acompanha e eu peço Pai em nome de Jesus estenda o seu braço forte envia o teu anjo poderoso Espírito Santo mova neste coração trazendo cura no físico libertação do álcool das drogas da pornografia da pornografia dos jogos da televisão dependência do computador aquela pessoa que luta com o pecado da mentira da fofoca do mexerico Senhor estenda a sua mão de poder tira essa pessoa desse jugo de baixo desse cativeiro eu declaro porta aberta para a pessoa sair e se libertar e encontrar a vida abundante que há em Cristo Jesus Pai aquele que precisa do trabalho do milagre financeiro Pai eu libero agora em nome de Jesus Pai mova os céus nesta hora Pai Pai nós pedimos em nome de Jesus nós batemos Senhor nós invocamos essas bênçãos agora em nome de Cristo Jesus Deus poderoso Deus celestial Deus único Pai tudo que vem das tuas mãos é maravilhoso é bom é gostoso é agradável porque toda a boadade vem do Senhor por isso que nós pedimos para o Senhor e eu sei Pai que o Senhor está fazendo mais do que eu estou pedindo mais do que eu estou pensando porque o Senhor é poderoso o Senhor é um Deus de amor um Deus de toda graça de toda consolação Pai em nome de Jesus Amém muito obrigado pelo seu contato conosco se Deus permitir nós estaremos de volta na próxima semana fique na paz de Cristo Jesus Amém Amém Amém